Representando a BC Paulista na Série A3 de 2014, o Esporte Clube Agua Santa se prepara firme para sua estreia na competição, sábado, contra o Noroeste no estádio do Inamar. Da equipe titular que terminou o Paulistão da 2ª Divisão com o vice-campeonato e o acesso, somente 5 jogadores continuaram no elenco, entre eles o meio-campista Lucas Limão, destaque do time na temporada passada. Para essa temporada, Márcio Ribeiro foi mantido no cargo de treinador. Ele tem confiança no nosso elenco e sabe que uma boa estreia pode fazer a diferença no campeonato. Esperamos aí que o público compareça, casa cheia, que a equipe possa reeditar o que fez nos jogos treinos, fazer bom jogo, com respeito muito grande ao Noroeste, talvez a equipe mais tradicional dessa Série A3, a equipe com mais camisa e independente de qualquer coisa, sempre monta grandes equipes. Entrar em campo, tentar definir o jogo, tentar fazer os três pontos a todo custo para iniciar bem a competição. Outra peça-chave do meio-campo do Agua Santa no ano passado, o experiente Ricardo sabe que uma boa estreia diante da torcida pode dar confiança à equipe. Jogada em casa, diante da torcida, estreia. Estreia é sempre estresse, sempre há o nervosismo, que é normal no futebol, mas a gente está preparado. O time fez algumas amistoses e, assim, define mesmo no jogo, não dá para prever nada, mas o time está preparado para fazer uma grande partida. As arquibancadas do estádio Nenémar estarão lotadas, neste sábado, às 10 horas da manhã. Tudo isso porque o Esporte Clube Agua Santa finalmente estreia no Campeonato Polis da Série A3, depois de três meses de espera. O adversário é o Esporte Clube Noroeste de Bauru. O adversário é o Esporte Clube.